Olá amigos, aqui é aquele cara continuando a nossa série let's play do Call of Duty Modern Warfare 2 jogo que a gente recebeu aqui direto da Activision Brasil, então obrigado aí pela parceria e confiança no vídeo passado a gente jogou aqui as missões transação efetuada na fronteira do perigo, proteção do cartel e apoio aéreo e estamos agora na zona de conflito, tem link na descrição para você ver todas as partes anteriores da série, vamos continuar jogando e vamos pegar aqui do comecinho sempre jogando no casca grossa E aí se tiver até a cinemática a gente revê aqui É que a gente não tem pra ninguém, é disso que eu tô falando Shadows, ai como eu adoro isso, central, chama o general, pronto, Grimm sou eu, qual é a boa, deu certo, tamo levando ele pra base nesse momento, não demora, a gente não vai ter muito tempo, entendido Tão chegando na cidade pelo norte pessoal, eu não aguardo Tá, vai ser outra fase aérea então Todas as estações, por que tão demorando aí? Shadow 1 tem movimento no posto de gasolina adiante, deve ser o cartel, marcando agora Copiado, vamos dar uma olhada, se prepara pra ir TV, olha aquele posto de gasolina pra gente Tá, qual posto de gasolina? Aqui, esse aqui, tá Tá, tô vendo Nave, dá uma checada no posto de gasolina Copiado, checado a área Tem várias pessoas na área Procura a gente armada, vê se o cartel tá querendo confusão Ah, aparentemente não, né, não sei que tenha coisa do... Não tô vendo nenhuma área Vários desconhecidos, sou do posto de gasolina Parece um mercado Afirmativo, tô de olho Tá vendo algum inimigo? Negativo, pelo que dá pra ver, tá limpo Então vamos mandar ver de uma vez Todas as estações, não tem ameaças na área Vocês podem seguir agora Shadow 1, copiado, tamo indo Rodolfo, vamos lá Shadows, o pessoal em solo tá avançando, cubram eles Esse é o pessoal em solo? Equipe terrestre, tá Ah, tem um cara cruzando a estrada Que porra ele tá fazendo? Shadow 1, talvez tenha um problema aqui Quita-se de mi camino Rodelo, Rodelo, dá a volta Veículo, o solo Acertaram nosso veículo Eles estão no cruzamento Sai, sai Tem gente armada no cruzamento Armaram pra eles TV, senta o dedo Protege os nossos homens Parece que os aliados estão em movimento Cobertura, cobertura Todas as estações, vamos atirar agora Perigo próximo Tem sinal de vida depois Shadow 1, tudo certo Hassan assegurado 07, copiado Coronel Wagner, qual a situação? Shadow 1, tamo indo Que perto de trás da gente Desligo Copiado Andando Aliados entrando no restaurante Nave, dá um zoom naquela marca Limpo Cuidado Tem civil saindo da AO Eles estão saindo da linha de tiro Bom pra eles Opa, como já é atirado da aliada Putz, cheguei a atirar, desculpa Desculpa, aliada Sai, sai Tem gente armada no cruzamento Armaram pra eles TV, senta o dedo Protege os nossos homens Parece que os aliados estão em movimento Cobertura, cobertura Ah, pera que ele voltou Vou atirar agora Perigo próximo Tem sinal de vida depois Shadow 1, tudo certo Hassan assegurado 07, copiado Coronel Vargas, qual a situação? Shadow 1, tamo indo pro prédio Desliga a gente, desligo Copiado Andando Aliados entrando no restaurante Nave, dá um zoom naquela marca Limpo Cuidado Tem civil saindo da AO Estão saindo da linha de tiro Bom pra eles Tô vendo os aliados No terraço do restaurante Ah Prodolfo Chama os helicópteros Tá, copiado Encarregado Victor 3, zoom falando A gente precisa de extração imediata No terraço do restaurante Difícil pegar os caras Opa RPG Abaixa Shadow 1, RPG Atirando no leste Marcando agora Copiado Atacando Tô vendo o RPG Caraca, longe hein filho Não é por nada não RPG Abaixa Tem que chamar de uma coisa Copiado Igreja De via Acerta os caras do cartel Mas não atira na igreja Pode ter se visento Ah O que? Ah Os RPGs pegaram Cara Passa Passa do restaurante Yolmeda Do leste Poimento no morro RPG Abaixa Cadê o leste Shadow 1 Tem um RPG Atirando do leste Ah Ali Copiado Atacando Tô vendo o RPG Acertou RPG Abaixa Boa impacto Eu vi outro Foguete Passando Da 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 Gain Acho que a gente pegou todos agora Na Mosca Acertou Tô vendo Gente armada No poço de gasolina Veículos do nordeste Perto do cemitério Nordeste É pra cá Mas tá cheio Caraca Os caras são donos da cidade Acertou Boa Ih Tem carro ali Né Cara Tem gente Indo pro poço de gasolina Agora Cuidado Onde atiram Estão me atirando Aqui Boa Acertou Vamos ver se tem mais Tem Parece não ter mais ninguém Eu tô fingindo que tomou atirta Ameaças abatidas Cuidado Tem poucos suprimentos Economize munição Sargento E aí O Hassan tá seguro E é um pé no saco E vocês são tão inúteis Quanto suas armas de guerra Bravo 71 Pode calar a boca do Hassan Se encheu o saco Jaddles Tem veículos chegando Do campo de futebol Sudoeste Cuidado Sudoeste O campo de futebol Tá bom Equipe anti-aere Neste No campo de futebol Tem gente armada Indo pelo nordeste Agora Aí sim Pra tudo que é formiguinha Ali Tem cartel Perto da escola Boa impacto Para o sul No prédio da escola Caramba Mísseo Toda hora Tão atirando Aqui Cuidado Ah um ali Passou Elevando Cadê a extração A munição da Cosa Acabando Há um minuto Quase eu Tá feia Tente do outro lado Também Tem Agora foi Agora foi Tão atirando Tô quase sem nada Preparem as vacas A gente não vai se entregar A gente tá na mira deles Aquele brindado da norte da estrada Ah quase Putz o míssil pegou também Era muita coisa Pode atirar em Tudo bem Puts ele voltou bem Não é por nada não Acertou direto Tem gente armada Indo pelo nordeste Agora Que impiedoso Checkpoint Aí sim Acertou Alejandro Cadê a extração A munição da Cosa Acabando aqui Há um minuto Vem cartel Vem cartel Membro da escola Aí sim Evidindo o ventilador Tem gente armada Já tem um ponto de futebol agora Tem um helicóptero chegando a sudoeste Copiado Melhor Assim a gente acaba com essa merda em uma tarde Só mais três pentes Volcamos missão aqui Estou quase sem nada Preparem a saca A gente não vai se entregar Tenham um minuto A gente não vai se entregar Ué mas eu botei o sinalizador Putz ele vai repetir tudo de novo Caraca eu joguei Eu apertei o pra baixo ali Acertou direto Será que eu deveria ter esperado um pouco mais até Não Foi certinho Não entendi porque Eu realmente spamei Um pra baixo Ah jogo extremamente temperamental Aí sim Posso terminar a população toda Local Alevando Cadê a instalação A muração tá quase acabando aqui 아직 É um minuto mentioned cool A não ser que eu tenha que tipo... Tem veículos militares indo pelo campo de futebol agora. Tem um helicóptero chegando a sudoeste. Copiado, eles estão mandando tudo o que eles têm. Melhora, se a gente acaba com essa merda em uma tarde. Só mais três meses. Opa, as pessoas estão aqui. Estou quase sem nada. Preparem a faca. A gente não pode pregar. A gente não pode pregar. A gente não pode pregar. A gente não pode pregar a norte da estrada. Cara, putz, está muito do nada em um segundo ali. Ele deu o checkpoint agora, eu acho. Tem veículos militares indo pelo campo de futebol agora. É, deu, tá. Tem um helicóptero chegando a sudoeste. Beleza, beleza. Estou tudo bem. Eles estão mandando tudo o que eles têm. Melhora, se a gente acaba com essa merda em uma tarde. Só mais três meses. Pouca munição aqui. Tudo quase sem nada. Preparem a faca. A faca que lançou pra lá. Pega a faca. Pega a faca. Aquele que lhe dá pra norte da estrada. Cara, difícil. Tem veículos militares indo pelo campo de futebol agora. Tem um helicóptero chegando a sudoeste. Cuidado. Eles estão mandando tudo o que eles têm. Melhora, assim a gente acaba com essa merda em uma tarde. Só mais três pentes. Pouca munição aqui. Estou quase sem nada. Preparem a faca. O agente não vai me entregar. A gente 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 pegou o helicóptero. Isso é bom. Eu soltei o sinalizador. Eu literalmente apertei pra baixo ali. Caraca. Tem veículos militares indo pelo campo de futebol agora. Tem um helicóptero chegando a sudoeste. Cuidado. Eles estão mandando tudo o que eles têm. Melhora, assim a gente acaba com essa merda em uma tarde. Só mais três pentes. Pouca munição aqui. Estou quase sem nada. Preparem a faca. O agente não vai me entregar. A gente 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 vai me entregar. Não sei. As vezes ele funciona. As vezes não. Tem veículos militares indo pelo campo de futebol agora. Tem um helicóptero chegando a sudoeste. Cuidado. Eles estão mandando tudo o que eles têm. Melhora. Assim a gente acaba com essa merda em uma tarde. Só mais três pentes. Pouca munição aqui. A gente vai me entregar. A gente vai me entregar. Tem um míssel chegando. A gente vai me entregar para a norte da estrada. A gente vai me entregar para a norte da estrada. O agente da estrada. Cara, eu não sei. Vou esperar mais para soltar o... Tem veículos militares indo pelo campo de futebol agora. Tem um helicóptero chegando a sudoeste. O aviado. Eles tão andando tudo o que eles tem Melhora, assim a gente acaba com essa merda em uma tarde Só mais três meses Opa, o pessoal aqui, o pessoal sem nada Preparem as facas A gente não vai entregar Tem o missile chegando Tem o seu caminho, tentei Tem outro? Ah Vamos lá Também tem que soltar um no começo e outro Pra depois Não é porque tem calhado Tem um helicóptero chegando ao sudo oeste Tobiado, eles tão andando tudo o que eles tem Melhor, se a gente acaba com essa merda em quatro horas Um, dois, três meses Poupa, o pessoal aqui, tô quase sem nada Preparem as facas A gente não vai se entregar Tem o missile chegando Ah, isso é caminho, vamos esperar Aquele blindado da Norte tem estrada Teve barulhinho, soltei Pegou, né? Tem outro Ah, apertei pra baixo Ah, talvez soltar logo no começo Assim que piscar ali, vou tentar isso agora Tem veículos militares indo pelo campo de futebol agora Tem um helicóptero chegando ao sudo oeste Tobiado, vem carregando Eles tão andando tudo o que eles tem Melhora, assim a gente acaba com essa merda em uma tarde Ah, deve pegar Pouca munição aqui, tô quase sem nada Preparem as facas A gente não vai se entregar Ah, acertei Aquele blindado da Norte tá estrada Apertei de novo, não deu Quando você tiver no alvo do missile, ah, não sei Apertei, só tem meio que uma chance de fazer isso Ah, acertei Perdoa, né? Não, estranho Pro solo, meu grande dele export Ah, machucionista Ficco! Ficco! load one to the both, non blindador Arma本当a que eu estou a development de 3 Eu não estou vendo mais gente, isso é aliado ou é inimigo ali? É inimigo, né? A gente está chegando pelo sudoeste, estamos a 30 segundos. Tá, acho que agora estão andando. BB, tem uma equipe antiaérea perto da escola a oeste. Red 3-1, Shadow-1 falando, entendido. Os aliados estão no terraço do restaurante, a coisa vai estar feia por lá. A gente vai continuar a área para dar cobertura, copiado? Copiado, estamos indo agora. 3-1, desligo. Restração em 30 segundos. Ok, copiado. Tem uma equipe antiaérea perto da porta. Ah, está ali ó. Equipe antiaérea eliminada. Estão mirando um míssel na gente. Matei mais gente ainda, estou vendo outro. Como é que eu vou achar? Tem um blindado bloqueando a saída, preciso de suporte aéreo agora. Ah, lixo. Pia, acessa aqueles blindados. Indigente aérea abatida. Muitas pessoas idiotas vão se dar conta que a raça é nosso. No norte, tem blindados atravessando a ponte. Tem mais blindados cruzando a ponte. No norte, é o mirandade. Onde está de favor? Lá, o que eu vou achar? Chegamos. Restração em 30 segundos. 3-1, copiado. Terra fica a oeste do prédio. Esses homens estão indo lá agora. 3 homens sentidos. Venham vindo para chegar lá. Bravo 07. Não falta nada. Oeste do prédio. Eles estão esperando. Tinha 1, copiado. Vamos agora. Tom. A gente tem que ir. Vamos. A gente tá na mira deles Ali Pessoal e carregamento assegurado Damos RPB agora Aí sim caralho, copiado 3-1 Shadows em movimento Tá, os trocos debarramos e mais passou Nossa, tá difícil mesmo Fase chatinha Você tem que usar o As manobras anti-missil ali Bem na hora que tiver apitando Nem antes, nem depois Deixa eu ver Tão conseguindo ver bem? Tão Pronto Certo, tô mal vivo, pessoal Você fala árabe? Não Tarsa? Não Imaginei Então eu vou falar a sua língua ridícula Porque vocês são uns pobres coitados sem educação Ah, tá vendo? A gente começou com o pé esquerdo, Hassan Eu sou um oficial das Forças Quds Você é o chefe de uma organização terrorista estrangeira Eu digo o mesmo de você Me fala qual é o seu alvo, Major Qual era o seu alvo quando eles mandaram mísseis pro meu país? Deixa eu ver, deve ter sido pra acabar com você Tão desaforado e desbocado Vai aprender a me respeitar quando a sua nação queimar Você tá envolvido com o cartel, Hassan Se você sumir, ninguém vai se dar a porra do trabalho de procurar Não tenho dúvidas que me torturar faria você feliz De quem você pegou os mísseis americanos? Não interessa de quem eles eram Eu quero saber pra onde eles vão Olha ao seu redor, Hassan Você pode fazer parte da cadeia alimentar Ou começar a falar Eu sou um refém aqui Isso é ilegal Ser um prisioneiro de guerra Nossa guerra não é com o México Eu não quebrei leis Esses homens e seus comandantes que são os infratores Você e o seu queridinho Gorbrani quebraram todos Não falo o nome dele! Vocês executaram ele e vão pagar pelos seus crimes Só Deus pra ajudar vocês agora Botem esse desgraçado em custódia permanente Ou então matem ele de uma vez General, matar o Hassan é um ato de guerra E segurar ele é ilegal Por agora não tem o que a gente fazer Eu quero saber se você tem um plano concreto, Laswell Eu tô nisso agora, espera Senhor, deixa eu resolver isso Não tem nada que eu queira mais Mas a Laswell tá certa Sem provas, o jeito é soltar ele e ver pra onde ele vai Ele tá bem aqui, você tá brincando Não tô não, Sol Tem algo útil no celular dele? Afirmativo, tem uma pista Boa Levem ele de volta e soltem ele Arriba, cabrão! Vamos! Os dados que a gente pegou do celular do Hassan no México passaram por uma torre na costa da Espanha O Hassan tava falando com alguém lá quando a gente pegou ele O sinal veio de uma criação de peixes que o cartel usa pra contrabandear Lugar remoto e na água Perfeito pra mover carga ilegal Incluindo mísseis A gente tem que chegar e ver se os mísseis estão lá As imagens mostram pelo menos quatro estruturas e um farol Temos que checá-las, mas o cartel tá em peso lá Com o equipamento certo, a grama alta pode servir pra se esconder Traje esquilhe Exatamente Eu vou ficar de olho na costa e providenciar a extração Você não devia estar sozinha, Kate É perigoso demais Quanto mais gente, mais perigoso Não temos jurisdição aqui, John É melhor assim Essa missão não é oficial, é... Por nossa conta Eu aviso quando estiver em posição Vamos achar os mísseis antes que o Hassan leve eles pra nossa casa A gente tá pronto pra disparar Tamo vendo dois ovos armados escondidos na grama Fogo liberado, matem quando der Ok Espera O que é isso? Sem vento Duzentos metros Comigo Bravo, novidades? Bravo, você me ouve? Sim, Watcher Menos dois Muito bom Avancem pra ver o que descobrem Vamo lá, nossa missãozinho Naife Usa o zoom, sargento Fica abaixado, sargento Cartel? Provavelmente Vamo rastejar pela volta deles E descobrir o que eles estão escondendo da gente Fica abaixado Não chama atenção Não precisa atacar eles Watcher pra Bravo, qual é a situação? Tamo avançando, Laswell Tem gente do cartel aqui Nenhuma pista dos mísseis ainda? Negativo Copiado Continuem Desligo Vamo lá no passeio mais lento do movimento Usa a mira térmica e acha meu laser Tô vendo Pega ele Eu derrubo o outro O outro não tô vendo ninguém? O outro não tô vendo ninguém? O outro não tô vendo ninguém? Caraca, eu não tô vendo ninguém ele Pegou ali? Vamo até as árvores adiante da sua posição Cês vão ter cobertura lá Cês vão ter cobertura lá Copiado Teveu um negócio Acho que a coisa branca que tinha lá Eram os inimigos Eram os inimigos Tá vendo? Tem um container Sim E cabe um míssel nele Vamo ver onde ele vai Bravo pra Watcher Tem caminhões indo pro norte da nossa posição Tem um container Pode ser que tenha mísseis Copiado É pra isso que a gente tá aqui Vou achar um lugar pra ver melhor Não perde de vista Ok Desligo Tem um container embaixo da estrada Vamo por ele pra passar pro outro lado Tá, tô contigo O cartel e os terroristas Relação esquisita, né? Terroristas se importam com o passado Traficantes dão valor pro futuro O que eles têm em comum? Ambição por território e sangue Ambos atraem os jovens O que facilita conseguir recrutas Dá pra ir esfundido por aqui Se abaixa e não chama atenção Segura Tem gente chegando Uma patrulha pequena Bem ali Como você tá vendo tanta coisa e não vejo nada Ah, ali É Segura Tem três que podem ver ele Eles podem se separar Esconde a arma, Gas Tenta ver o caminho que eles fazem Andando pra cá Se você tiver que se mexer Vai devagar E com calma Sem movimentos bruscos Não mexe a cabeça Eles vão passar perto Aqui na central Escucho, adelante Alguna novedade? Zona segura Recopio Espera Tem dois adiante Usa a mira térmica Pega um Pega um Que eu pego o outro Tá Peguei ele Realmente um tiro bem dado Agora dá pra ir Gas Olha ali Ninguém do lado de fora Pode ter gente dentro Usa o sensor de pulsação Pra ver se esse lugar tá limpo Ah, só me ensinar Como é que usa Aqui Lento, não tem ninguém dentro Certo Vamos continuar Eles pararam pra bater um papo Não precisa atacar Não precisa atacar A gente pode passar despercebido Não dá, não passa Estão avançando de novo Não dá pra ver Copiado Eu fico de olho Vamos continuar Nas árvores adiante Vamos pra lá As árvores servem de cobertura Mas não perde o foco Olha o aberto O caminhão do container chegou Eles podem levar ele pra dentro do armazém Tem muita gente armada na volta Copiado Lázaro Pode falar, Garrick Qual é a sua arma preferida? Eu não tenho uma só Depende muito da situação que eu tô Não esperava menos de você, Lázaro Qual é a sua, Kyle? Sniper Sniper Toda vida Ferrolho Ou semiautomática? Semi-automáticas Quanto mais bala melhor Bom gosto Você sabe de onde veio o termo sniper? Na verdade eu sei sim Veio de caçadores Tem um passarinho que chama Sniper Se você acertasse um te chamavam de Sniper A gente tá quase chegando Só mais um pouco E a gente vai conseguir ver o prédio principal Se os mísseis estão aqui Devem estar lá dentro Eu não sabia de onde era o termo sniper Eu fiz um blefe ali Está a 400 metros A uma hora Copiado Deita na grama Vamos ver com quem é que a gente tá lidando aqui Usa a mira pra dar uma olhada na área Atenção capitão Tem gente pra cacete Entendido Tem cartel por todo lado Usa o zoom variável daqui A gente tá muito longe Não atira Espera que eu tenha que te ajudar com a distância Watcher Tamo pronto Matem o máximo que conseguirem de longe Comecem pelos de fora Entendido Vamos nessa capitão Beleza Mata ele Eu fico com o outro Dormiu em cerveço Boa porra Fica ligado Fica ligado Vai pro saco É o dia de azar dele Ok Fica ligado Não da pra deixar ele Os corpos da outra Já era Menos um pro lá as almas Os outros dois podem ver ele Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só Ah Ah Com um tiro só é... Mas é difícil Quase Ah Não pegou Merda Ele ouviu o seu tiro Hum Eles tão recuando Eles sabem que não dá pra dar mole com snipers por perto Ah mas tá bom Ele já era Ih, tá bom ou nada Peguei um Eita Ah é Reposiciona mas fica em cobertura Guess Ou eles vão te ver Estão lançando morteiros Atira e se mexe sargento Mas não avança Pô, não avança, se mexe O que que pode fazer afinal de conto? Ah, estão ali Ah, estão ali Putz, na cabeça Ah Tinha que pegar o Os caras dos morteiros ali Já era Ah Os outros dois podem ver ele Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois Mas com um tiro só Bom, pelo menos A gente não foi detectado Ainda Ah, difícil hein Segura Segura sargento Tem vários caras do cartel que podem ver ele Ah Talvez eles se separem Ah Se separou Ah Pegar dois com um tiro Continua meio difícil Um saiu Sobraram três Você consegue pegar dois deles com um tiro só? Não, apeleteu um tiro também Com a distância E se o alvo se mexer se acompanha ele Só tem ele Morre aí Bom tiro Tô por você Você tem que convençar três marcações Vamos pensar três marcações Putz Não é Duas Pegou no corpo? Pegou Cortáfago Tchauzinho Nossa mira tá afiada Olha aí, tem muito mais gente hein Tem gente ali Acaba com ele Eu pego o outro Menos um pro cartel Cara, eu só estou vendo os civis agora Ele está na linha de visão de outros dois, muda de posição e pega dois com um tiro só Vai ser complicadinho aquele ali Tô alinhado Compensa duas marcações Cara, tem que compensar dois para pegar o cara no ângulo terrível ali Calma aí Duas marcações Um Dois Pegou Ele está alerta Ele já era, eles estão recuando Eles sabem que não dá para dar mole com os snipers por perto Bom, vou ter que pegar os caras do morteiro agora Menos um Gass Tem veículos indo na sua direção Por trás do prédio Parece que eles não te viram Vai com calma Ah, é? Usa a grama para ir escondido Esconde a arma, Gass Eles estão saindo Eles estão saindo Você pode evitar eles se ficar parado Bom, vamos então Se ser atirar é certo que eles vão repitar Eles têm blindagem Se for atirar a mira na cabeça Mas aí, o oce fica parado E os caras vão passar Tchau 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 Já foram Vamos aí, vamos para a base, vamos aqui. Não sei qual é o objetivo, se pausar parece. Segure as estruturas. Bom. Acho que ele fica meio aberto já, né? Pulando de moita em moita. Cara, eu não sei, está tão calmo. Pelo portão. Ah. Copiado. Dá um jeito de entrar. A gente precisa saber se os mísseis estão nesse lugar. Dá para entrar pela porta? Dá. Não, não dá. Ah, me conta. Entrar com explosivos, pegar eles pelas clarabóias e mandar gás lacrimogênio pela ventilação para eles saírem. As clarabóias podem ser úteis de algum jeito. Podem mesmo. Olha aí, a gente quebra aqui? Ah, não. Manda gás lacrimogênio na ventilação que eles vão sair... Mandando gás lacrimogênio. Se prepara, capitão. Copiado. Estou pronto. Vai, lacrimogênio. Ué, deu errado isso? Sei lá, se eu estiver errado, isso aí foi meio patético. Ah, merda. Não tem eles. Não, acho que deu certo. Dá para jogar ali também? Peguei um. Ele já é. Ah, tá aliado. Ah. Aqui é gelo, otário. Me enrodo. Ah, já tinha outro, né? Ele já é. Já era, seu imbecil. Peguei um. Ele já é. Oê, ele fez a limpa ali? Putz. Eu não vi. Ah, tá pegando, tá pegando. Mas eu não vi o dinheiro, não. Armazém limpo. Ah, obrigado. Esse container aí dentro. Checa ele e vê se vem algum sinal dos mísseis do Hassan nesse armazém. Putz, você falou que tava limpo. Essas mentiras. Não vai querendo me sabotar, hein? Ah, mas ele é limpo. Aí eu entro. Cara, agente duplo aí. Deixa eu... Ah. Até granada ali, hein? Cadê o cara? Descobre o que tem no container, sargento. É, eu quero, mas eu quero que esteja limpo. Ah, tá ali, ó. Deixa eu na mão. Ah, contou, ó. Tá. Tá, qual? O que ele quer que veja aqui? Me fala o que tem no container assim que se puder, Cass. Ah, qual container, cara? Tem um monte aqui. Tem esses trecos aqui. Qual container? Não sei. Esse? Ah. Puta merda. Certo que isso é um posto do cartel. O que você tá vendo? Uma porrada de drogas. Armazém tá cheio de armas, pílulas e matérias-primas. O Hassan tá até o pescoço com o cartel. Mas a gente não quer as drogas. Se os mísseis estiverem aí, acha eles. Gass, cuidado. Tem patrulha armada na área vindo do outro prédio. Parece que tem cinco deles. Sugiro que você use o sensor de pulsação e atire na cabeça deles com a sniper silenciada. Então, vamos fazer, vamos lá. Esse vídeo foi bom. Não vai para ele estar em frente ali. Não vai para ele estar em frente. Daqui a pouco vou botar um passo dele aqui. Está no telhado? Ah não, está ali. A opção de quem é mais cego. Ah, tem um ali na frente. Ah, está aqui do lado também. Ah, está ali. Ah, não deu tempo de tirar. Apertei algumas vezes, mas não... Enfim. Caraca, Vince Lombardi tem citação. Pegar eles pelas clara boias. Ah cara, voltou isso tudo mesmo. Caramba. Podem ser úteis de algum jeito. Manda a garganta limpa. Bom, está sabendo para fazer a nossa função mais rápida. Se prepara, capitão. Podem mesmo. Copiado, estou pronto. Vamos lá, solta eles aí. Vamos lá, solta eles aí. Um meio termo entre a lentidão do outro e a velocidade. Se prepara, capitão. Copiado, estou pronto. Copiado, estou pronto. Ele está alerta. Vamos sair desse lado aqui. Ah, merda. Lá vem eles. Peguei um. Já era, seu perigo. Ele já era. Menos um. Peguei um. A morte vem de cima. Ele já era. Deve ter mais, porque não avisou que acabou. Ah, dá para usar o... No armazém limpo. Ah. Esse contêiner é aí dentro. Checa ele e vê se tem algum sinal dos vícios. É, ele fala limpo, mas tem mais um aí. Ali, ah. É tão estranho como é que ele fala armazém limpo e... Que na real não dá em nada. Descobre que tem armazém limpo e tem um de dentro ali e fica assim, mas enfim. Tudo bem. Eu vou aproveitar que tem... Checkpoint aqui. Esse pedaço está meio... Complicado. Eu vou deixar esse vídeo... Por aqui mesmo. Porque a gente está chegando uma hora já de gravação. E aí na sequência a gente passa. Acabamos jogando meio mal mesmo esse vídeo. Tanto a parte do avião como essa parte do sniper, mas... Foi divertido mesmo assim a campanha. Espero que vocês estejam gostando aí de... Assistir. Na sequência a gente passa. Então pessoal, obrigadão aí pela companhia. Valeu para todos os joinhas, comentários e compartilhamentos que a gente se vê na sequência. Valeu galera. Aquele abraço. E até a próxima.